Olá! Transparência, eficiência e participação responsável. Estes são os fundamentos de uma gestão orçamentária moderna. Entender o caminho do dinheiro público é crucial para construir um futuro financeiramente eficaz. Como tudo isso afeta a sua vida, você descobre agora no Legislativo do Futuro. No programa de hoje, vamos explorar como a inovação pode transformar o orçamento público e impulsionar o desenvolvimento de nossa cidade em um bate-papo com o relator do Orçamento 2024, vereador Sidney Cruz do Solidariedade e com o Emerson Rio do Araújo de Carvalho, da CETEL, Consultoria Técnica de Economia e Orçamento da Câmara Municipal de São Paulo. Obrigado pela participação de vocês desde já, obrigado vereador, obrigado também Emerson. Eu que agradeço pelo convite e aproveito para cumprimentar todos os telespectadores e seguidores da Rede Câmara. Agradeço também pelo convite, estamos à disposição aí. Então vamos agora às perguntas. Temos algumas perguntas aqui importantes para a gente procurar entender, não é? Essa questão do orçamento que é tão importante para as nossas vidas. Vereador, como funciona o processo de elaboração do orçamento municipal em São Paulo e qual é o papel do relator, já que o senhor é o relator do orçamento nesse processo? Já não é a primeira vez que é o relator, já foi anteriormente também. É, eu fui relator pela primeira vez no ano passado. Isso. Orçamento de 2023 e agora estou tendo a oportunidade de relatar, apelou a 2024. Estou sendo relator pela segunda vez. É um processo que começa no início do ano, mais fortemente no segundo semestre, onde o executivo se se reúne com toda a parte técnica com secretários das secretarias, das agências reguladoras e nesse período também é realizada audiências públicas. Existe uma participação forte da população, dos munícipes e ao final é encaminhado os números para a Secretaria Municipal da Fazenda. Na Secretaria Municipal da Fazenda acaba sendo acolhidas algumas demandas encaminhadas pelos munícipes, a Secretaria faz um compilado dessas informações e uma peça é encaminhada para a Câmara Municipal. Chegando na Câmara Municipal, essa peça orçamentária torna-se um PL, projeto de lei, PLOA, projeto de lei orçamentária anual, é encaminhado para o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e o presidente acaba designando um relator. E aí o senhor mais uma vez, com esse trabalho, aliás, no ano passado, um trabalho muito legal feito pelo senhor, os próprios vereadores falaram isso durante as votações e por isso o senhor está mais uma vez incumbido dessa questão, né? Dessa ação como relator do orçamento. Agora eu queria saber também no Emerson, Emerson, quais são, você pode explicar, por exemplo, o papel da Câmara Municipal de São Paulo nesse processo de revisão e aprovação do orçamento? Assim, em relação, tem o papel do político, né? Que cabe aqui ao vereador Sidney, como relatou, né? Atender as demandas da sociedade em geral e também tem o papel do corpo técnico aqui da casa, no caso aqui da consultoria, auxiliar o relator na elaboração do relatório dele. Então, no contexto aqui do orçamento, o nosso objetivo aqui é formatar em termos técnicos as demandas políticas que são originares aqui do vereador Sidney. Então, grosso modo, é mais ou menos isso. Mais ou menos isso é o papel dos técnicos fundamental, né, vereador? Os técnicos aqui da Câmara são elogiando, viu, porque realmente... Sem os técnicos não existiriam relatores. Essa é a verdade. É um trabalho fundamental, cidade muito complexa. Estamos falando de um orçamento previsto para 2024 na casa dos 110 bilhões de reais. Então, um grande desafio. E uma coisa que é importante, a gente, quando fala em orçamento, né, a gente pensa mais ou menos na casa da gente, né? Como é que eu vou fazer o orçamento para o ano que vem? O que eu vou colocar como prioridade? E aí vem a LDO, como o senhor falou, no primeiro semestre. Vem toda uma estruturação. E tem uma questão importante, vereador e Emerson, que a gente trabalha com uma previsão de receita. Mas as despesas já estão ali fixadas. E a gente sabe que muitas vezes elas crescem. Isso, de uma certa forma, dificulta, porque a gente vê nas audiências públicas, né? Isso que vocês estão reservando para mim é pouco. Não vai dar. Uma subprefeitura, por exemplo, isso aqui não dá, eu tenho muito mais coisa para fazer. Então, é nessa hora que começa, né? O trabalho da relatoria, as audiências públicas, né, Emerson? É uma questão que a gente tem que levar juntamente com a população que traz as demandas para os vereadores, né? É, Emerson. É, sim. Então, tem despesas que já são de programas continuados. Então, funcionalismo público, você tem que continuar pagando. Tem programas de saúde e educação que são de duração ao longo do tempo, independente da gestão. E o orçamento, a despesa está mais ou menos fixada, grosso modo, assim, a maior parte. E, por outro lado da receita, você não sabe qual é a receita que vai vir no próximo ano. Você tem que fazer uma previsão da receita em função dos indicadores que o mercado vai oferecendo para a gente. Então, qual é a projeção de crescimento da economia para o ano que vem, a projeção da inflação. Variáveis que afetam a atividade econômica aqui da cidade também. Você tem que tentar se antecipar e levar em consideração na hora de fazer a projeção de receita. Então, é de fundamental importância essa questão de fazer uma previsão que seja dentro da realidade do que você acha que vai acontecer. Com certeza. Agora, vereador, como são priorizadas as despesas no orçamento municipal? Quais áreas, por exemplo, costumam receber maior atenção? É, como o Emerson falou, parte do orçamento já chega na casa comprometida. Seja com os gastos de custeios ou até mesmo, por exemplo, a educação e saúde que levam uma parte significativa do montante. Nós estamos falando aí de mais de 40%. Já é legal, né? Já é legal. Mais de 40% aí acaba sendo destinado à educação e à saúde. Temos também, por exemplo, quase 5 bilhões na SEAB, que é um dos maiores programas habitacionais que a cidade de São Paulo já implantou. Temos aí também, na área social, o ano passado, conseguimos fechar um orçamento com o maior orçamento para a função social, que foi 1 bilhão e 900, quase 2 bilhões de reais. Hoje, a peça orçamentária já chega com 2 bilhões e 300 milhões de reais. E aí, dentro dessa função social, nós temos alguns programas importantes, como o combate à fome. Temos um fundo de combate à fome, que foi criado no ano passado, que pela primeira vez existiu na cidade de São Paulo, de 190 milhões de reais. Este ano, a previsão para o fundo do combate à insegurança alimentar passa dos 300 milhões de reais. Então, é um crescimento significativo. Nós estamos falando de 190 milhões em 2023 para mais de 300 milhões em 2024. Pop Rua já vem com orçamento também maior do que foi aprovado no ano passado. E eu acredito que, ao final, apresentaremos um substitutivo, elevando ainda esses valores, principalmente nas funções sociais. E quando o vereador fala, né, Emerson, para o telespectador entender também, o projeto, quando chega aqui na Câmara, ele chega como um projeto de lei do Executivo. Mas os vereadores vão modificando esse projeto, né, através da relatoria, através das audiências públicas. E aí vira um substitutivo. E é esse substitutivo que vai, efetivamente, para plenário, para ser votado em duas votações. E aí o vereador falou uma coisa, né, que a gente tem que tentar saber também, porque existem as principais fontes de receita do Orçamento Municipal de São Paulo? E como essas fontes, elas estão evoluindo ao longo do tempo para facilitar um pouco também o trabalho da Câmara, né? Saber, por exemplo, quais são essas receitas que vão entrar. Mas como o Emerson também falou, nem sempre elas entram. Tem tudo isso também, né, vereador? É, nós temos aí algumas receitas, IPTU, ISS, Imposto de Renda Retido, na fonte, se eu esquecer de alguns aí importantes. TBI, PVA, então são várias fontes. A cidade de São Paulo hoje, ela tem uma capacidade de arrecadação que vem de uma crescente a cada ano. Só para os telespectadores entenderem, hoje o nosso município é o quinto maior orçamento do país. Só perdemos para a União, para o Estado de São Paulo, o Estado do Rio de Janeiro, o Estado de Minas e o quinto é a Cidade de São Paulo. Que é gigante, né? A gente já sabe disso que... É sendo que o orçamento da Cidade de São Paulo, o valor é bem próximo do Estado de Minas e Rio. É questão de tempo aí para a gente ultrapassarmos aí os dois estados e nos tornarmos o terceiro maior orçamento. E a tendência é essa, né, vereador, né, Emerson? Porque São Paulo cresce a cada dia, né? A gente vê que é um crescimento... Eu me lembro quando eu sobrevoava a cidade fazendo reportagem de helicóptero, né? E era muito interessante porque eu passava num lugar assim, era tudo escuro. Aí chegava, por exemplo, dois, três dias depois, eu já vi uma luzinha ali, uma outra luzinha, uma outra luzinha. Eu falava, peraí, já estão chegando ali. E é isso que acontece, né? A gente percebe que cresce numa velocidade impressionante. Eu falo que a cidade no horizonte não tem muito mais para onde crescer. É verdade. Principalmente, eu falo na Zona Sul, né? Que nós temos ali as represas em torno. Enfim, é por conta dessa situação que estamos aí discutindo agora a lei de zoneamento, que é outro assunto também importante que está sendo discutido concomitantemente à PELUA. Sem dúvida, né? É um assunto que a gente tem muito o que falar aqui. Às vezes o programa é até curto, viu, vereador? Porque são dois blocos pequenos, né? Isso é programa para vários e vários programas para discutir o orçamento da cidade de São Paulo. Mas, de qualquer maneira, nós vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta falando do orçamento 2024. Até já. Toda segunda-feira, às 16 horas, recebemos no Legislativo do Futuro convidados para falar sobre temas que são de interesse do cidadão paulistano. Caso tenha perdido algum programa, não tem problema. Todas as edições estão na nossa playlist do YouTube. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Nós estamos de volta hoje com o vereador do Solidariedade, relator do Orçamento 2024, vereador Sidney Cruz. E também com Emerson Hildo Araújo de Carvalho, da STEL, Consultoria Técnica de Economia e Orçamento da Câmara Municipal de São Paulo. E esse assunto, que é um assunto que a gente já falou no primeiro bloco, que tem uma série de questões também. Por exemplo, tem aqui uma pergunta. Emerson, quais são os mecanismos de prestação de contas transparência relacionados ao orçamento da cidade de São Paulo? Então, com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, foram criados vários mecanismos normativos a respeito. E que, inclusive, foram incorporados na lei orgânica. Então, por exemplo, existe o relatório resumido de execução orçamentária, que a Prefeitura é obrigada, também a Câmara é obrigada a divulgar após o encerramento de cada bimestre. Então, 30 dias após o encerramento de cada bimestre, a Prefeitura, a Câmara, o Poder Executivo e o Legislativo são obrigados a divulgar a execução orçamentária. Tem o relatório de gestão fiscal, que é a cada quadrimestre. Inclusive, o secretário vem prestar contas aqui na Comissão de Finanças e Orçamento sobre como é que está a gestão da Prefeitura no aspecto fiscal a cada quadrimestre. Além disso, a própria LDO tem dispositivos a cada ano na Lei de Diretrizes Orçamentárias. São colocados dispositivos para você melhorar a transparência em algumas coisas. Por exemplo, como é que está a execução das organizações sociais do terceiro setor. A Prefeitura paga a entidade do terceiro setor para prestar determinados serviços, em especial de educação, por exemplo. Então, a sociedade quer saber mais em detalhes como é que está sendo gasto esse recurso. Dispositivo também em relação à transparência sobre as emendas parlamentares dos vereadores. A LDO também tem dispositivo sobre isso. Então, você tem normas que são mais gerais, federais, e tem normas também que foram criadas aqui no Parlamento que também possibilitam um refinamento da gestão do município no aspecto da transparência. Vereador, quais são os principais projetos e iniciativas que estão sendo financiados no orçamento? Olha, para 2024 nós temos dois pontos que me chamam a atenção. Um é a questão da habitação, o programa pode entrar, como eu já falei e mencionei lá atrás. São 5 bilhões de reais destinados para a finalidade de habitação, em SEAB. E nós temos outra dotação, 2 bilhões e meio, que é a aquisição de ônibus elétricos para a cidade de São Paulo. Vai ter um impacto diretamente na qualidade de vida e na melhoria do transporte público da cidade de São Paulo. Entre outras, nós temos a construção de terminais de ônibus na cidade. Teremos um investimento muito alto, significativo, na infraestrutura da cidade como um todo. Sem esquecer do social, como eu também já falei aqui no início da minha entrevista. E nessa parte do social é importante, né, vereador e Emerson, a participação da população nas audiências públicas, né? E a gente vê que existe uma preocupação da Câmara em sempre ter um calendário de audiências públicas para tentar atender a todos, a todas as subprefeituras, tanto aqui na Câmara como também nas audiências públicas regionais. Isso, de uma certa forma, alimenta o processo e dá subsídios, né, vereador? Para que vocês possam efetivamente tentar melhorar o máximo possível. A única forma de a gente aprovar um substitutivo que venha efetivamente a combater a desigualdade social, a melhorar a qualidade de vida dos cidadãos da cidade de São Paulo é com a participação popular. Nós criamos a Comissão de Finanças e Orçamento, isso foi uma decisão de todos os membros da comissão, as audiências públicas regionais. Todas as audiências com uma participação efetiva da população. Essas demandas estão sendo encaminhadas. Eu venho exercendo a ouvitória, né, eu acho que é o papel do relator. E tenho certeza que, ao final, depois de ouvir a população, aí começaremos também as tratativas com os vereadores e vereadoras que recebem nos seus gabinetes, nos seus mandatos, várias demandas dos munícipes. E uma coisa importante, né, Emerson, vereador? A inovação tecnológica, né? Nós temos hoje o hot site do orçamento. Então, isso, de uma certa forma, facilita cada vez mais a população participar do processo, não é, vereador? Facilita muito. E isso facilita a gente chegar à vontade da população, chegar próximo aos anseios da população. A gente vem trabalhando também, aproveitar aqui essa audiência que vocês têm, um trabalho muito forte da Câmara Municipal, nesse processo da peça orçamentária, na forma de descentralização das ações, seja na área cultural, na área esportiva, levando mais ações para as periferias da cidade de São Paulo. E essa inovação não para, né, Emerson? Sempre tem novidade chegando e vocês, evidentemente, tentando colocar, implantar, para facilitar a participação daquelas pessoas, por exemplo, que não podem vir aqui, né? Ou, de repente, não pode participar de uma regional, mas tem, pela internet, condições de fazer isso. Assistir, né? Assiste a audiência, tanto pelo trabalho feito pela rede Câmara, como também pelo próprio portal da Câmara. Então, hoje, só não participa quem não quer, né, Emerson? Sim, o acesso à informação hoje, hoje, todo mundo tem celular, Wi-Fi, entra no YouTube, está tendo programação, entra no site da Câmara, está tendo, se tem alguma demanda, pode colocar lá. Acesse a informação rápido, as demandas são colocadas facilmente, o relator está olhando todas as demandas e, para procurar atender, fazer o melhor relatório, tentando compatibilizar os diversos interesses aí da... E o trabalho do relator, né, vereador, a gente sabe que é um trabalho, de uma certa forma, árduo, porque você tem que colher todas as informações de tudo que tem, né, subprefeitura, secretaria, as próprias audiências públicas, né, as próprias demandas que vêm, por exemplo, da Comissão de Finanças e Orçamento, e o senhor vai colocando, compilando tudo isso para ter um relatório final, que acaba sendo o relatório que forma o substitutivo que vai à votação, né? Exato. O ano passado conseguimos avançar bem em várias áreas e a mesma metodologia está sendo implantada nesta LDO. Então a ideia é a gente ouvir o máximo de pessoas, acolher todas as demandas e dentro do possível, porque a política é a arte do possível, a gente conseguir inserir aí no substitutivo recursos para essas demandas e atendendo parte do que foi apresentado no curso desses trabalhos. E uma coisa que é importante, né, Emerson, as pessoas muitas vezes trazem demandas para os vereadores, numa audiência pública, por exemplo, que muitas vezes essa demanda, ela pode ser incorporada, né, dentro daquilo que se pede, a questão de habitação, por exemplo, de interesse social, né, que a gente sabe que vocês se preocupam sempre muito com isso, né, vereador? Então essas demandas que são trazidas, elas muitas vezes permitem que o vereador fale, puxa vida, nós vamos trabalhar em cima disso aqui que dá certo, vamos tentar incorporar um pouquinho mais aqui. Isso de fato acontece, né? Acontece, é, são, os temas são complexos, ainda bem que nós temos uma área técnica aqui excelente. Sem dúvida, sem dúvida. Em todos os segmentos, em todas as matérias, a área técnica da Câmara Municipal merece elogios. E nesse processo de criação do substitutivo, sempre aparece uma ideia que acaba trazendo um resultado muito positivo à população. e que às vezes, por incrível que pareça, acaba passando despercebido por nós parlamentares, devido à quantidade e devido à complexidade que é ser vereador em uma cidade como São Paulo, com 12 milhões de habitantes. Com certeza. E essa questão da inovação, Emerson, existe alguma perspectiva e também os desafios para o orçamento no futuro? Você acredita que essa tecnologia, essa inovação vai facilitar mais o trabalho de vocês? Ou da forma que está, você acredita que já está meio que emoldurado para sempre ter condições das pessoas participarem? Assim, o orçamento, quando você olha o orçamento ao longo dos anos, assim, das décadas, inicialmente o orçamento era mais uma coisa meio assim, ah, está gastando com o pessoal, material de consumo, era meio fazendo a descrição dos objetos, os tipos de gastos. Aí, ao longo dos anos, até o crescente papel do Estado na economia e tal, hoje o foco é muito mais assim como instrumento de gestão, gestão pública. Então, olhando o orçamento, você consegue identificar a política da prefeitura, a política econômica do governo. Então, hoje o foco é muito mais na questão dos programas que estão inseridos no orçamento, estão nos programas relacionados à política de educação, saúde, de transporte, e com o crescente aumento da disponibilidade de informação, de dados, devido ao melhoramento da tecnologia da informação, cada vez mais o foco tem sido em tentar identificar o custo-benefício desses programas de governo e tentar, meio que o orçamento, para quem olha o orçamento, tem uma noção a respeito da viabilidade e do ponto de vista social desses programas. Mas essa é a tendência que eu vejo para os próximos anos. A gente nota que existe hoje, entre o Executivo e o Legislativo, uma consonância, o Executivo e o Legislativo, eles conversam bem, a gente pode dizer dessa forma. E aqui mesmo, entre os vereadores, eu noto nos debates, muitas vezes em plenário, que existe também isso, né, vereador? São 55 vereadores de partidos diferentes, muitas vezes ideologias diferentes, mas a Câmara vem fazendo um trabalho que, de uma certa forma, se consegue chegar ao bem comum, aquilo que se quer. E é isso que a gente nota. Por exemplo, o senhor, no papel de relator, o senhor deve receber demanda de todos os partidos, de todos os vereadores de determinados partidos. E o senhor vem trabalhando isso, como o senhor já fez, inclusive, no ano passado. Existe essa sinergia entre os vereadores da Câmara que possibilita, de uma certa forma, chegar ali no final e colocar um orçamento que, se não atender todas as necessidades, mas atende a maior fonte possível para as pessoas que solicitam? O diálogo é a melhor ferramenta do parlamento. E o objetivo comum aqui é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Na figura de relator, eu tento ouvir sempre com um olhar para a coletividade. Quando as demandas chegam, e quando são demandas que eu percebo, que são demandas que, de fato, irão mudar a vida das pessoas, a gente não tem como ficar discutindo, nesses momentos, outros assuntos que não venham a ser os interesses da população. Melhorar a qualidade de vida cada dia a mais do nosso povo. Vereador, passa rápido o tempo, hein, Emerson? Passa rápido. Demais. Desejar o senhor muito sucesso em mais essa relatoria, está certo? E que tudo corra bem até o final, até a votação do orçamento. E agradecer também, Emerson, o trabalho de vocês é importantíssimo. O próprio vereador já ressaltou aqui. E a gente fica sempre... Se a gente convidar de novo, vocês voltam para a gente falar um pouquinho mais, porque é um assunto que renderia mais dois, três programas aí facilmente. Obrigado, viu, vereador? Imagina, eu que agradeço pela oportunidade e agradeço pelo espaço de a gente tentar explicar, em tão curto espaço de tempo, um pouco sobre essa criação do orçamento de 2024 aqui para a cidade de São Paulo. Obrigado, Emerson. Muito obrigado. Estou à disposição aí. Está certo. E é sempre importante a gente tratar desse assunto, levar até você o trabalho do Legislativo Paulistano, que é tão importante para... Afinal, ele muda as nossas vidas. As leis que nascem aqui mudam as nossas vidas. Nosso tempo acabou. Agradeço muito a presença do vereador relator do orçamento de 2024, Sidney Cruz, e de Emerson Hill, do Araújo, de Carvalho, do STEL, que é a consultoria técnica de economia e orçamento da Câmara Municipal de São Paulo. Agradeço também a sua companhia. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, não esqueça de se inscrever no canal e comentar o que achou desse programa. Siga a gente também, hein? Nosso perfil no Instagram, arroba Câmara São Paulo. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.